Não é pecado, não é obsessivo, não é mórbido e nem imoral, é amor, é puro e que se completa no igual, é aliança que une, é como o oceano em noites de lua, brilha sobre um manto azul que mergulha numa pele nua, Romeus é como uma canção, só tem sentido se se entregar de coração, assim como viver sem amor, não há menor explicação, Romeus é viver a vida na mais pura resolução, é como a nuvem, precisa chover, regar em convulsão, tal como Romeu e Julieta, Romeus são dois apaixonados, como a lua e as estrelas no espaço sideral, felizes lado a lado, para além dos limites do universo, absoluto, contundente, amor cabal A quatro mãos, Romeus dão as mãos, não morrem por veneno, não se montam em seus medos, só morrem quando viver tudo até o fim, só se rendem pelo brilho que vai fundo, mergulha com tudo e se entrega inteiramente num amor sem fim No meu e no teu Romeu, penso em nós, nos teus olhos de mel, no cheiro da tua pele, que me faz desejar o teu beijo que me leva até o céu Penso em meus lábios, na tua coroa e desperta em mim o desejo de te amar Penso em tua nudez, dedilhar em seu corpo poesias soltas pelo ar Príncipe dos meus sonhos, somente a tua pele me faz amar e renascer em realidade E novamente me entregar a você, pleno, na minha mais inteira verdade Príncipe dos meus sonhos, somente a tua pele me faz amar e nascida em mim o desejo de te amar e renascer em realidade E novamente me faz amar e renascer em tempo de te amar e renascer em volta E novamente me faz amar e renascer em tempo de te amar e vencer em tempo de te amar